A gente sempre ressalta, né? Pais, pais e às vezes cuidadores. Nesse caso são pais duas vezes aí, maravilhosos. Pais, alô, pais que estão em casa aí, sem ter o que fazer. Liga já porque nós precisamos atingir uma meta aí que tá longe, hein? Na cidade. Verdade, verdade, verdade. Liga, liga, liga. Verdade, Ed. Devalou, Ed. Verdade, verdade, verdade. Você falou e disse. Verdade, verdade. Precisamos atingir a meta. Precisamos atingir a meta, não é possível. Você já está recebendo aplausos desde que você começou, desde que você entrou nesse palco. Eu atendi o seu chamado, você falou, precisamos atingir a meta, realmente, olha só. Só com você que a gente vai atingir. Não, não, comigo não. Vai atingir comigo, com você. Vai atingir com o esforço de todos nós que colaboram. Você acha que nós vamos chegar lá? Chegar aonde? Lá. Não, não é nada disso que você tá pensando. Vamos passar dos 17 milhões, quer apostar? Jura por Deus? Eu tenho quase certeza. Aí! Eu acredito em você, Silvio. Mas, ô, Hebe, deixa eu contar uma história pro telespectador? Conta. Você vai ficar ouvindo com atenção? Todas que você conta, eu ouço. Não, você vai ouvir essa com mais atenção, tá? Com mais? Então eu vou ficar aqui no cantinho. CD, aliás, o CD já está vendo. Já está vendo o CD da Apple. O que que você queria falar no blog? Fala pros blogueiros. Pros blogueiros. Pros blogueiros e twitteiros. É, o que que a gente fala? A gente vem conversar aqui, por exemplo. É... Eu vou conversar, eu vou ver. Posso ir por trás? Você se incomoda de... Não? Olha! Tudo bem. Tudo bem, como vai? Tudo bom. Tudo bem? Tudo. Você fica muito na internet? Fica. Dá pra perceber. Você tá ligadão aí. E você faz o quê? Ah, eu sou publicitário. Publicitário. E você tem um blog? Não, é Twitter, né? Twitter? Qual que é seu Twitter? Samara Seven Days. Como que é? Samara Seven Days. Você... Qual o seu nome? Ronaldo. Você é Samara ou você é o Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo. E alguém te segue? Segue. Ouviu... Ouviu uma voz. Hebe! Vai ficar aí até quando? Até quando você vai ficar aí? Até chegar aos 20 minutos. Nossa, você tá chique, não? Você não cansa? Eu não, imagina. Mas você tá... Deixa eu ver como é que você tá. Como você tá chique, não, Silvio? Mas você tá bem, hein? Nossa, você... Depois que você passou o que você passou, você tá muito bem. Que coisa, não? O que eu passei? O cabelo tá nascendo já? Tá, esse cabelinho aqui da frente já é meu, ó. É legal, já tô vendo. O seu é tudo seu também? Não, eu, de vez em quando, eu troco. Olha, aqui também já é meu, ó. Tá muito bem, Hebe, tá muito bem. Olha, fiquei muito contente em ver você aqui no palco, mas desde de manhã... Não, eu fui pra casa. Ontem eu fiquei até 15 pras duas, fui pra casa, dormi um pouquinho. E hoje eu voltei, cheguei 9 e meia, eu entrei. Estamos aqui, mas ainda não chegamos aos 14 milhões, Silvio. Você tá pedindo, eu vi você com romance aí com o Celso Portiolli, ele é casado, hein? Eu sei. Ele é casado, tem filhos, você tá, vocês dois fazem uma boa dupla. O Liminha é casado? Sei lá, o Liminha. O Liminha? Várias vezes. O Liminha. Você é casado, o Liminha? Sei lá se o Liminha é casado. Vamos lá, vem cá, vamos lá. Onde é que você vai? Lá, levar você lá. Aonde? Ali na frente. Mas aonde? Onde é que você vai me levar? Silvio. Ah, ei! O que você já está no sonho? O que você vai? Hã? Vai embora? Posso ir? Posso ir? Você cansou? Você acha que eu fico tímido? Não, o senhor chega, eu fico tímido. Você cansou? Não sei. O senhor chega, eu fico tímido. A voz não sai. Se você ficar tímido, o problema é seu. Eu não fico tímido. Não, vai embora não. Por quê? Não, não. Não, você não se eu te divertido muito. Por quê? Cadê o Daniel? Não, agora você entrou, eu falei pra... Agora falei pra... Mas cadê o Daniel? A hora que você entrasse, olha lá. Você entrou lá. 13 milhões? Não, não para. Tudo isso? Olha lá.